E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje uma novidade aí, Blade 2, esse jogo de ação mega fodástico Vou tá deixando o link na descrição pra você baixar diretamente do site aí, beleza? E vamos que vamos galera, vamos que vamos aí, quero agradecer o Balta aí, eu vi esse vídeo no canal dele Vou tá deixando todos os créditos aí, o canal dele vai ficar na descrição também, valeu, tamo junto aí galera Vambora aqui galera, vambora, que a parada do gráfico aqui é topzera demais, tá? Isso aqui ó, um tutorialzinho aqui, vambora, vambora, o camarada tá falando aí, tá em inglês, tá o jogo Opa, rapaz, bagulho aí, que isso moleque? Toma parceiro, toma, show, uuuh, sapeca geral Eu não sei como é que tira essa música mano, eu não sei como é que tira essa música aqui, beleza? Depois eu vejo como é que tira, opa, opa, chegamos aqui, caraca, o jogo é lindo mano, dá pra quem curte o jogo de ação Olha isso mano, esse daí merece o like de vocês O link tá na descrição pra download aí do jogo, tá? Blade 2, ué, já mudou o personagem, malandro Será que cai? Acho que não cai não hein galera, acho que não cai não, beleza, vambora aí ó Show, que isso moleque, que isso, olha isso Ih rapaz Caraca, 4 Vambora Ah moleque Caralho, que estrago Que estrago o jogo pica das galáxias galera Caraca, que estrago malandro Olha isso, você tá usando todos os personagens galera, todos os personagens Vambora galera, vambora ó Vambora aqui, outro personagenzinho aqui ó Uh moleque, show Rapaz, olha isso Caraca moleque, que porra de jogo é esse malandro? Uh 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 Jogo muito Cara, olha isso malandro, os gráficos desse jogo é surreal cara É surreal malandro, se vocês quiserem a série desse jogo aí Deixa nos comentários galera, deixa nos comentários Rapaz, que que é isso moleque Olha isso Pega ele Caraca isso Que isso, nós estamos usando o... Caralho, nós estamos... Nós estamos usando o monstro malandro, olha isso Caraca malandro Que porra é essa malandro? Ih, olha lá, cai malandro Cai Cai, cai, estão escorregando galera, estão escorregando Caraca malandro Isso, usa... Caraca malandro Aí, o começo é frenético malandro Ah, que defesa Ah, tá vendo aqui ó, defesa Isso aqui ó, não aperta nada Ó, quadrado sim Ih, moleque Chegamos galera Ih, rapaz, um bicho de... Que isso malandro? Rapaz, medonha malandro Medonha Ih, malandro Aí deu ruim Deu ruim Beleza Ah, agora é um... Não somos nós que estamos lutando não, hein Olha isso Todos os personagens galera Não sei escolher qual mais foda, cara Na moral Ó Tá utilizando a corrente Que isso malandro? Caraca malandro Olha isso, cara Caraca Destruiu Não deu nem pro cheiro Ih, olha lá Caraca Caraca Ah Que jogo sensacional, malandro Pegou-lhe o espadão ali ó Caraca malandro Não tem como pular esse tutorial não galera Não tem como Não tem como Que dá pra tu pular ali em cima, né Caraca malandro Fiquei boba agora Que jogo foda, malandro Que jogo foda Botão confirmar aqui Beleza Primeiro dia aqui ó Nós já tomou bem aqui na fita aqui Isso aqui é o que? Beleza Show de bola Tem umas paradinhas aqui Tá mal Tem a parada aqui Vamos ver aqui ó Vamos ver Não sei, cara Ó Aqui é umas paradas de loja Aqui ó Isso aqui ó É o som Cadê? Os gráficos Tá no 40 Frame rate Vou deixar do jeito que tá Cara, eu quero tirar o som Cara Tá em inglês aqui Vamos ver aqui em inglês aqui ó Só tem inglês Tá galera Só tem inglês Vamos confirmar aqui Eu queria tirar o som Esco Vibrando Vibrando Escluindo Vamos ver aqui ó Aqui é a conta tá Aqui é a conta Beleza Informações Extra aqui Beleza Show de bola O som depois eu vejo aqui galera Resolução Tá no Top Vamos botar aqui ó Ah, aqui é o som Tá Beleza Beleza E aqui Aqui eu vou deixar no 7 Não vou mexer aqui no 7 não Tá galera Vambora Aqui tem as paradinhas todinha aqui Vamos voltar aqui Beleza 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 Aqui Adventure Vamos Tem uma cartinha aqui galera Tem uma cartinha aqui Vamos ver que tem essa cartinha aqui ó Uh Uh Dima pro papai Malandro Dima pro papai Show de bola Volta aqui Volta aqui Beleza Kill Vamos aqui Vamos aqui Vamos clicar aqui Que aqui a gente vai ver aqui ó Tá bloqueada aqui Vambora aqui Aperta aqui Beleza Show de bola Ah Aqui tem as paradinhas Tá vendo ó Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeira aqui ó De um de um aqui Show de bola Beleza Vambora Tubarão Sabe Sabe muito de inglês E vamos que vamos galera Vamos que vamos aqui na primeirazinha aqui Cara Que jogo espetacular Mano Muito foda mesmo Vários ratos passando ali Malandro É moleque Eu gosto de jogo assim Me amarro Me amarro Com esses filminhas aí Entendeu Acho top demais ó Já tem um bicho boladão ali ó Ih Não tem arma de fogo É só na espada Ai Já derrubou o cara Mano Aí os bichos é sinistro Mano E agora Ih Malandro Caraca Olha isso Galera E o coronha Será que o coronha Vai sobreviver Será Ih Malandro Cara É brabo Ih Malandro Que isso Rapaz Que isso Carregou aí ó Batalha Beleza Vambora Pega eles Malandro Pega eles Pega os morceguinhos Beleza Show Ih Sapeca o morcego Pô Pega a moedinha aqui ó Tuba Peguei 13 de gol Já aí ó Show de bola Ih Ele grita Pega aí Caraca Caraca Malandro Cai minha vida Malandro E olha lá Não joga Não joga flash Em mim não Seu puto Pega aí ó Show Caraca Malandro Será que esse é o líder É o boss Malandro É o boss Olha lá É o boss Caraca 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 Já tô me enfrentando O boss Pega o boss Pega o boss Tuba Uh O boss O boss Tá batendo doído Caralho O boss Me matou Ah moleque Que que é isso É um especial nele Olha isso Malandro Caraca Malandro Que joguei esse Malandro Que joguei esse Parceiro Caraca Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Baixa o link Tá na descrição Valeu Tamo junto Abração Fui